Sabonete de Ora Pronobis, os segredos naturais para uma pele e cabelo radiantes. Boa tarde, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, estou empolgada em compartilhar com vocês um segredo natural para uma pele e cabelo radiantes, o sabonete de Ora Pronobis. Conhecida como a planta sagrada, a Ora Pronobis é uma aliada poderosa quando se trata de cuidados com a beleza. Neste vídeo, vamos explorar os incríveis benefícios desse sabonete para sua pele e cabelo. Então, vamos lá! Mas antes, peço que se inscreva no canal, curta e deixe o comentário informando a cidade que está falando. O que é Ora Pronobis? A Ora Pronobis, cujo nome científico é Peresquia culeata, é uma planta nativa do continente americano e amplamente encontrada em regiões tropicais. Suas folhas são ricas em nutrientes essenciais, como vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como ferro e cálcio. Essa combinação única de nutrientes a torna uma opção valiosa para o cuidado da pele e cabelo. Benefícios do sabonete de Ora Pronobis para a pele. 1. Hidratação profunda. O sabonete de Ora Pronobis possui propriedades emolientes que ajudam a reter a umidade na pele, mantendo-a hidratada e suave ao toque. 2. Limpeza suave e eficaz. Sua ação de limpeza suave remove impurezas e oleosidade excessiva, sem agredir a barreira natural da pele. 3. Combate aos radicais livres. Graças à presença de antioxidantes, como a vitamina C, o sabonete de Ora Pronobis ajuda a combater os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e promovendo uma pele mais saudável. 4. Alívio de irritações. Se você sofre com pele sensível ou irritada, o sabonete de Ora Pronobis pode ajudar a acalmar a pele e reduzir inflamações. 5. Estímulo à produção de colágeno. A vitamina presente na planta contribui para a produção de colágeno, que é essencial para manter a elasticidade e firmeza da pele. Benefícios do sabonete de Ora Pronobis para o cabelo. 1. Fortalecimento dos fios. Os nutrientes presentes na Ora Pronobis fortalecem os cabelos da raiz às pontas, reduzindo a quebra e as pontas duplas. 2. Estímulo ao crescimento. A vitamina promove a circulação sanguínea no couro cabeludo, estimulando o crescimento capilar. 3. Controle da oleosidade. O sabonete de Ora Pronobis ajuda a regular a produção de óleo no couro cabeludo, mantendo os fios limpos e saudáveis. 4. Brilho e maciez. Com seu poder hidratante, o sabonete de Ora Pronobis deixa os cabelos mais brilhantes, macios e fáceis de pentear. Conclusão. Em suma, o sabonete de Ora Pronobis é uma verdadeira joia natural para quem busca uma pele e cabelo radiantes. Seus nutrientes essenciais, propriedades hidratantes e ação antioxidante fazem dele um aliado poderoso nos cuidados diários. Então, que tal experimentar esse segredo da natureza e desfrutar de uma beleza natural e saudável? Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha sido útil para você. Se quiser mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Agradecemos a todos que nos acompanham e até o próximo vídeo.